Há mais de 40 anos, Jorge Pavão vem prestando um grande trabalho no município de Santa Helena, com uma história cheia de lutas, conquistas e vitórias. Assumiu a Prefeitura de Santa Helena em 31 de janeiro de 1977 e ficou no cargo até janeiro de 1983. Nos 82 anos de Santa Helena, Jorge Pavão fala da satisfação, do carinho e do grande amor que tem por sua terra e vê que muita coisa já mudou por aqui e que foi importante a sua participação no desenvolvimento do município. Conselheiro, Santa Helena completando agora de 30, 82 anos. O que representa Santa Helena para o senhor como filho desta terra? Representa muito, em primeiro lugar, porque como você disse, eu sou filho da terra e todo bom filho tem que prezar o seu pai e a sua mãe. E Santa Helena para mim representa justamente o meu pai e a minha mãe. Comenta-se que marcou a sua trajetória como filho desta terra aqui nesta querida cidade que é grande pela sua beleza. Eu tenho vários fatos que marcaram a minha trajetória aqui em Santa Helena, né? Porque, como você sabe, há mais de 40 anos que eu labuto na vida pública no Maranhão e especialmente em Santa Helena. Inicialmente na atividade política, onde fui vice-prefeito, prefeito, deputado estadual por quatro legislaturas e a partir do momento em que abandonei a atividade política, que passei a me dedicar à minha nova função de conselheiro do Tribunal de Contas, eu não deixei de ser aquele helenense que sempre luta por melhores dias pela nossa terra e pela nossa gente. O senhor foi prefeito bem jovem aqui no município e deixou também a sua marca. Como é que você vê o crescimento hoje do município, já que teve a sua parcela nesse processo de crescimento, de avanço? Ah, eu vejo isso com muita satisfação. Eu sempre digo que quando eu assumi aqui a prefeitura, em 1977, Santa Helena tinha apenas 12 mil habitantes. E quando eu saí, em 1983, Santa Helena já contava com 22 mil habitantes. Isso quase dobrava dentro de seis anos. E de lá para cá, com as grandes obras que foram feitas aqui pelos administradores e pelos governos também estadual e federal, o município deu um salto muito grande, né? E, sem dúvida alguma, hoje já se encontra dentre os maiores municípios do estado do Maranhão. Conselheiro, não é fácil administrar. E naquela época, qual era a maior dificuldade que o gestor encontrava para ver as coisas acontecendo? As dificuldades eram muito grandes. A contar realmente pela falta de recursos, tanto financeiros como humanos, né? De pessoa, para trabalhar nos diversos setores que precisavam. Então, a gente tinha o recurso apenas do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, que eram liberados pelo governo federal e pelo governo estadual, apenas uma vez por mês. Então, todo o funcionalismo e também o recurso para que pudesse fazer as obras que precisavam eram desses do Fundo de Participação e do ICMS. Não existia, nessa época, a figura da emenda parlamentar, que hoje é muito comum os deputados estaduais e federais destinarem emendas parlamentares para seus municípios, além de outros recursos próprios, como o próprio Fundeb, que hoje é uma realidade importante na nossa região. São 82 anos, a cidade cresceu. Onde começou, foi o pontapé inicial desse crescimento, na sua opinião? Começou onde? Olha, Santa Helena, ela sempre foi muito bem localizada, né? É, geograficamente. Tanto assim que ela iniciou a sua povoação, as margens direitas do rio Turiaçu, quando naquela época o rio servia de via de transporte para as pessoas chegarem para os centros mais adiantados. Mas, com o advento das estradas, né, das rodovias, nós ficamos muito bem colocados, tendo em vista que essa estrada hoje, que liga Santa Helena a Pinheiro e a Viana a São Luís, liga também para Melém. Então, em razão disso, nós ficamos aqui num eixo rodoviário, onde muita gente, querendo ou não, tem que passar aqui por nossa terra. Dá para você citar um fato marcante, naquela época, na sua administração, que chamou a atenção de todos os moradores, algo assim que marcou a atenção de todos? Tem vários. Mas tem um especial. Tem vários. E eu digo assim que naquela época, como tudo era difícil, várias coisas fizeram com que marcasse a nossa administração. E, dentre elas, eu me recordo aqui da chegada da primeira ambulância, né, que nós trouxemos aqui para Santa Helena. Me recordo do primeiro torre de retransmissão de sinal de televisão que nós colocamos também aqui em Santa Helena. Recordo também do telefone, né, que nessa época não existia. E a gente implantou aqui, em convênio com a Telma, um posto de serviço que fazia as ligações, o pessoal se deslocava lá para aquela cabine e fazia as ligações. Então, foram vários, realmente, vários pontos que marcaram essa nossa época aqui, que, sem dúvida alguma, deram o pontapé inicial para esse grande progresso que hoje o município atravessa. Como é que o senhor definiria hoje Santa Helena? Olha, eu defino como o município é que tem tudo para crescer mais ainda. Os problemas que existem aqui são os problemas que existem em todos os municípios que dependem sempre dos repasses federal e estadual para fazer as grandes obras estruturantes que o município precisa. Aqui no Maranhão e, principalmente, na região da Baixada, não existem indústrias, não existem, praticamente, empregos privados que possam, realmente, alavancar o progresso de uma cidade da forma como se esperava. Então, o desemprego é muito grande e isto faz com que as dificuldades também aumentem para os administradores públicos, né? Porque tudo, geralmente, depende da administração pública para a solução dos problemas. O senhor anda muito pelo Maranhão, até fora do Maranhão. E toda vez que o senhor vem a Santa Helena, anda aí pelas ruas, qual um cantinho, assim, especial que toda vez que o senhor chega aqui tem que ir lá? Um momento, assim, algo especial, né? Um ponto, assim, turístico, um cartão postal do município. Olha, eu gosto muito ali da Beira Rio, né? Da Praça José Sarney, né? Ali daquele local, locais da cidade. Eu realmente acho ali um dos locais mais aprazíveis que nós temos em nossa cidade. E eu tenho certeza que todos os alenenses que têm bom senso, também acham aquele local o mais bonito da nossa cidade, com certeza. Qual a obra que o senhor destaque, que foi importante para o município? Olha, aqui tem várias obras importantes, mas a mais importante que eu acho hoje é a construção do Hospital Municipal Santa Helena, que foi construída realmente pela administração municipal, da ex-prefeita Helena Pavão, que preencheu, assim, uma lacuna existente aqui no município e na região. Porque, naquela época, a prefeitura, o município, dispunha de um pequeno hospital, ali na Praça da Bandeira, que já tinha sido até interditado várias vezes pela Vigilância Sanitária. E ela, com a sua determinação e com a sua vontade de sempre servir ao seu povo, não me deu esforço em deixar construída aquela obra, que eu tenho certeza que tem prestado inestimáveis serviços, não só a Santa Helena, como todos os outros municípios aqui, vizinhos com a Santa Helena. Qual a frase que você poderia ir definindo, falando de Santa Helena? Uma frase? Não, que Santa Helena seja sempre um município progressista, em que todos os helenenses possam ter mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, e que, com isto, possa trazer também para essa população muita paz e tranquilidade para o bem-estar de todo o povo que habita esta nossa terra querida. A sua mensagem para os nossos conterrâneos nos 82 anos de Santa Helena? Que cada um faça a sua parte, sempre pensando no bem-estar social, e que, em outros aniversários, nós possamos, cada vez mais, estarmos irmanados pelo bem da nossa terra e da nossa gente. Nossa cidade, nossa Santa Helena, bela, tem um lugar dentro do nosso coração, um povo forte que trabalha e conquista, amor à primeira vista, é minha grande inspiração. Nossa cidade tá melhor a cada dia, seu crescimento a gente sente, a gente vê, Minha alegria é cantar pra Santa Helena, lidar por natureza, ser seu filho é meu prazer. Nosso lugar, nossa história, nossa vida é bela e plena, eu amo essa cidade, eu amo Santa Helena. É muito bom viver numa cidade que cresce a cada dia, que oferece oportunidade para viver nela. Parabéns Santa Helena, 82 anos, grande pela beleza, nosso amor de cidade. Parabéns Santa Helena, 83 anos, grande pela beleza, nosso amor de cidade.